Está no meu CD, Vitória. É a nossa vida, passa tão de repente, que não me imagina, que o que está chegando, que Jesus está voltando, e a porta da graça logo vai fechar, o tempo vai passar. E o tempo vai chegar, o tempo vai passar, só Cristo vai permanecer, só Cristo vai permanecer. O tempo vai passar, o tempo vai chegar, tudo vai passar, só Cristo vai permanecer, só Cristo vai permanecer. O tempo, e vivem sem pensar, que o fim vai chegar, o fim vai chegar, mas estão despercebidos. Eles estão despreocupados com a vinda do Senhor, cuidado, fique alerta, porque a porta da graça logo vai fechar. O tempo vai passar, o tempo vai passar, só Cristo vai permanecer, só Cristo vai permanecer. O tempo vai passar, o tempo vai passar, só Cristo vai permanecer, só Cristo vai permanecer. O tempo vai passar, só Cristo vai permanecer, só Cristo vai permanecer. Legenda Adriana Zanotto